André, o que está acontecendo com a Intel, cara? Está desmelhorando? É, cara, a Intel tá com... Cara, não é só a Intel, né, irmão? Se a gente for analisar bem, a Intel tá com um mega problema, né? A Intel tá com um mega problema de... Que alguns processadores delas... Não se sabe ainda qual que foi a quantidade, mas diversos processadores da Intel estão com... Tendo uma degradação, né? Estão tendo uma degradação de desempenho, né? E a Intel já falou que esse erro está acontecendo, mas não sabem ainda... Não falaram ainda o que vai ser. Só falaram que, ó, o erro existe, tá? E é oxidação, e tem uma degradação e tal, né? Cara, eu já falei isso pra vocês há bastante tempo, né? Que lá atrás, eu não sei se vocês lembram, lá atrás, quando era a NVIDIA e a NVIDIA AMD competindo por placas de vídeo, a única coisa que se falava, né, como que a gente somava qual placa que ia ser melhor? O pessoal falava assim, a nova placa da NVIDIA vai ter 200 watts de consumo. A nova placa da NVIDIA vai ter 250 watts de consumo. A nova da NVIDIA é 300 watts de consumo. Então a gente... O pessoal falava que ia consumir mais energia, automaticamente a gente conseguia... Ah, não, então ela vai consumir muito mais energia, quer dizer que ela vai ser muito mais potente, né? E até que chegou um ponto que virou uma palhaçada, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Mas era muito comum vender fontes de 800, fontes de 1000 watts, fontes de 1200 watts. Isso quando eu tô falando há, sei lá, 7, 8 anos atrás, né? E chegou um ponto que a NVIDIA falou assim, ó, a gente vai parar de ir nessa pilha. De só aumentar a clock, aumentar o consumo de energia, porque a coisa tava virando um bagulho meio que, assim, não dá pra segurar isso aí, irmão. Sabe? Vai chegar um momento que vai começar a pegar fogo, literalmente, a espécie de computador. E aí eles falam, não, vamos mudar essa brincadeira, vamos começar a focar em otimização, vamos começar a focar em uma nova arquitetura, vamos... E teve toda uma reformulação, tanto por parte da NVIDIA, quanto por parte da AMD. A NVIDIA partiu na frente, né? A NVIDIA partiu na frente, ali uma ou duas gerações até na frente, nessa questão, né? E conseguiu trazer desempenhos realmente muito bons, né? Diminuindo muito o consumo de energia. E passou a ser um padrão e até uma meta, tanto da NVIDIA quanto da AMD, essa questão de, tipo assim, não apenas aumentar o clock e aumentar o uso de energia, pra gente conseguir ter mais desempenho lá no futuro, né? E eu já vim alertando pra vocês há muito tempo, né? Há quantos anos faz que eu falo pra vocês não comprarem processadores que tenham a letra K, né? Os Intel com K, né? Acho que desde o 9, 900K, que eu comecei a pegar mais pesado com a Intel e tal. Mas desde antes eu já falava pra vocês não comprarem os processadores com K. Porque eu sempre achei uma burrice do cacete vocês pagarem, sei lá, vamos pegar aqui um 14, 900K, tá? Hoje o processador mais forte da Intel que tem hoje é o 14, 900K. KS, KF, tem vários modelos, mas o 14, 900K, por exemplo. Do 14, 900K normal, para ele, a diferença de desempenho é extremamente pouco. E se tu fizer um overclock nele pra ganhar desempenho, beleza, você consegue 5, 10% de desempenho a mais gastando o dobro de energia. Você já sabe o qual é que era? E outra, pra esse processador conseguir ganhar 10% a mais de desempenho, gastando o dobro de energia, você tem que ter uma placa-mãe muito mais bem preparada, você tem que ter todo um ecossistema, todo preparado pra conseguir suportar aquele processador subir esse clock. E nesses últimos anos, o que tem acontecido é, tanto AMD quanto Intel, eles têm colocado o que? Eles têm feito, criado diversas tecnologias que, se a temperatura tá boa, o processador continua subindo o clock. Né? O que é muito conveniente, né? Porque eles mandam gold samples pro Linus Tech, eles mandam as melhores samples pros canais maiores dentro do mundo, e eles fazem um review e falam, nossa, no nosso teste, o processador chegou a 5.2 GHz, 5.4 GHz, ou sei lá quantos GHz chegam, entendeu? E aí, claro, ele tá com o processador cheatado, ele tá com o processador ali que é praticamente, foi escolhido literalmente a dedo, pra mandar pra ele. Só que qual que é o grande problema dessa brincadeira toda? Não é nem a questão de que quando você comprar um 14900K na tua casa, tu não vai ter aquele desempenho porque tu não tem uma gold sample, né? O teu processador não é gold sample, tu não tem uma placa-mãe de 10 mil reais, como o Linus Tech testou, tu não tem nada daquilo. O problema, meu ver, não é nem isso. O problema é que a Intel e a AMD, eles estão colocando tecnologias nos seus processadores pra, ó, usa mais energia, não importa. Suga mais energia, usa mais energia, o que importa é a gente conseguir os melhores scores. O que importa é a gente tentar ganhar do 7800X3D da AMD, entendeu? Então a Intel tá presa, né? O 7800X3D foi o triplex na cabeça da Intel. A Intel tá até hoje querendo fazer um processador pra ganhar do 7800X3D, né? E não importa se gasta 200, 300, 400, 500 watts de energia, né? E essa gana maluca, tanto da AMD quanto da Nvidia, tanto da AMD quanto da Intel, fez com que eles desbloqueassem esse tipo de tecnologia meio que pra todo mundo. Antigamente somente placas mais top ou as melhores fabricantes tinham acesso a tais tecnologias, né? Só liberavam essas tecnologias nas melhores placas-mães. Cara, hoje tu tem placa-mãe de entrada, placa-mãe mediana, sugando muito mais energia do que deveria, né? E obviamente está degradando, né? Os processadores estão danificando fisicamente esses processadores, tá? E a Intel tá com esse mega problemão na mão agora que estão começando a relatar, né? Que alguns processadores aí, não se sabe a porcentagem correta, estão tendo uma degradação porque estavam sugando muita energia, não estavam sabendo muito o que fazer com aquela energia, estavam, ó, sentando no patê esses processadores. Tudo seria resolvido se você não tivesse sido um idiota e comprado esses processadores com K, coisa que eu falo há 10 anos pra você não comprar essas porcarias desses processadores. Não comprem essas porcarias desses processadores. No meu laboratório de benchmarks, eu não comprei nenhum desses processadores. Eu não vou pegar nenhum desses processadores. Eu vou testar esses processadores se eu ganhar esses processadores. Caso... O dia que vocês querem saber o dia que eu estiver ganhando hardware, vai ser o dia que tiver processadores com K pra testar no canal, né? Pelo menos do lado da Intel. Só que agora a gente tem um outro problema também que acabou de acontecer. Não sei se vocês viram, mas acho que foi hoje ou ontem, a AMD falou que os Ryzen 9000, que eram pra ser liberados os benchmarks dia 31 desse mês, no caso, semana que vem, era pra começar os benchmarks a sair, os reviewers, começar a falar dos testes dos Ryzen 9000, eles cancelaram, seguraram o lançamento dos Ryzen 9000, porque foi encontrado algum problema de qualidade, né? Então nós estamos agora, quem quiser comprar um computador de última geração, não é recomendado comprar a 14ª geração da Intel, não é recomendado, é recomendado você esperar os Ryzen 9000, mas os Ryzen 9000 agora foi atrasado, né? Não sabe por quanto tempo e vai saber o que vai chegar nos Intel 15ª geração, mais pro final do ano. Então a gente está na questão de processadores, a gente está entre a espada, né? A gente está entre uma dúvida realmente muito grande, tá? Isso influencia alguma coisa nos meus testes no futuro do meu laboratório de benchmarks? Não, porque a minha B550 que está aqui vai ser testada com o Sync 700X 3D, Sync 600X e o Ryzen 13600 que o Claudio, que o Claudio Júnior vai doar e que é membro do canal. Eu estou muito atras de um Ryzen 5600 ou um Ryzen 5600X. Se alguém quiser me vender um, por favor, entre em contato por contato arroba papaharder.net ou se quiser me doar melhor ainda, tá? Mas a gente está com esses grandissíssimos problemas aí e agora já veio um outro rumor essa semana que apareceu também que as RTX 5000 que a previsão era para lançar final deste ano vão ficar somente para 2025. Cara, sinceramente, olhando única e exclusivamente o meu lado, para mim, tudo isso é muito bom. Para mim, atrasar os Ryzen 9000, a Intel atrasar daqui a pouco a 15ª geração dela, a NVIDIA jogar a geração 5000 para a próxima, para o ano que vem, para mim é maravilhoso. Por quê? Porque aí eu vou ter tempo, esses próximos 4, 5 meses, eu vou ter tempo de criar o meu banco de dados com 20 placas de vídeo, com 10 processadores e aí quando lançar os novos, aí eu começo a fazer todos os novos e atualizar tudo. Para mim, ia ser ótimo, porque agora que eu estou pegando o Ryzen 7800X 3D, o 7600X e vários outros processadores e já vai lançar o 9000 da semana que vem, para mim é muito bom, cara, se atrasar um ou dois meses, para mim seria perfeito, tá ligado? Para mim, para mim. Obrigado.